Oi gente, eu sou a Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 motivos para você ler o livro Água de Barrela da Eliana Alves Cruz, esse livro aqui. Antes de começar esse vídeo eu já quero te convidar para curtir, deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você ainda não conhece a Eliana Alves Cruz, ela é uma escritora brasileira e também jornalista que reside no Rio de Janeiro e ela é autora dos livros O Crime do Caso do Valongo, Nada Digo de Ti Quintinão Veja e Água de Barrela. Ela também participou de algumas antologias de poemas e de contos e sendo uma das principais delas a antologia Cadernos Negros. Eu já falei sobre os livros da Eliana Alves Cruz em diversas ocasiões, tanto aqui no canal quanto no blog, quanto no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, é só procurar Impressões de Maria lá no Instagram e começar a seguir. Eu dou diversas dicas de literatura também. Mas hoje eu quero falar sobre Água de Barrela, então vamos aos 5 motivos para você ler esse livro daqui, que o exemplo está aqui todo marcado. Mas antes de dar os motivos para você ler esse livro, eu vou falar um pouquinho dele aqui, então. O Água de Barrela é um romance histórico escrito pela Eliana Alves Cruz, que vai contar a história da família da autora desde os tempos da escravidão, quando um dos antepassados dela foi lá sequestrado em África e trazido para o Brasil para ser escravizado. E aí o livro vai contar sobre essa jornada, sobre esse período, até chegar nos tempos atuais, até chegar na Eliana Alves Cruz na atualidade. Então o livro vai falar sobre as agruras da escravidão e vai evidenciar as diferenças entre pessoas negras e pessoas brancas, vai evidenciar essa hierarquização racial e social, muito marcado por conta da cor da pele das pessoas. E o título, né, Água de Barrela, faz menção a um alvejante caseiro em que as mulheres negras usavam para lavar as roupas das pessoas brancas. O primeiro motivo que eu vou trazer aqui para você ler esse livro daqui é porque ele traz a possibilidade de você conhecer mais sobre a história do Brasil, porque é um livro em que vai falar principalmente sobre escravidão e sobre esse período histórico da escravidão. Então se você quer conhecer mais sobre esse período e todos os acontecimentos históricos que aconteceram durante essa época, então leia Água de Barrela. E o segundo motivo para você ler essa obra é que com essa leitura você vai estar entrando em contato com o gênero romance histórico, que é um gênero aí em prosa, em que a história é ambientada principalmente no passado, e aí nesse gênero também os acontecimentos históricos influenciam no desenrolar da trama. E o terceiro motivo para você ler esse livro é que a escrita da Eliana Alves Cruz é uma escrita muito fluida e muito didática, então é um livro em que a gente vai lendo e a gente vai ficando muito imersa na narrativa, quando vê a gente já está no meio do livro, já está no final do livro e a gente não consegue parar de ler, porque é uma escrita muito gostosa de ser lida, apesar de que as coisas narradas aqui são muito tristes e principalmente, eu acho que principalmente para pessoas negras são muito tocantes e faz a gente refletir muito sobre o passado. E aí eu chego no quarto motivo para ler esse livro, que é para conhecer a realidade social ali do século XIX, do século XX e aí um pouco do século XXI também, a realidade social e histórica das pessoas negras que viveram durante esse período, principalmente as pessoas negras que foram escravizadas. E aí o quinto motivo é que se você for uma pessoa negra, esse é um livro que vai te fazer refletir muito sobre a ancestralidade, que vai te fazer refletir muito sobre árvore genealógica e sobre o quanto a história das nossas famílias tende a ser apagada por conta da escravidão, por conta de apagamento histórico, por conta da queima de documentos mesmo, que não nos permite rastrear de onde nós viemos. Então, além desse livro eu fiquei pensando até que geração da minha família conseguiria fazer uma árvore genealógica. E aí eu me dei conta que eu só conseguiria chegar até os meus avós maternos e não mais do que isso. Então é muito difícil aí rastrear de onde eu vim. É claro que eu sei que, né, possivelmente eu vim de alguém que foi sequestrado em África e que foi escravizado, mas mais do que isso, coisas mais específicas eu não consigo dizer. Então é um livro que vai nos fazer refletir sobre isso. Eu acho que também é uma leitura essencial para as pessoas brancas, para que elas entendam e tenham noção, né, de tudo o que aconteceu às pessoas negras. E esses são os cinco motivos para você ler Água de Barrela. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro. Se eu te convenci a ler, vamos conversar sobre ele então. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo então. Tchau, tchau!